Eu vim aqui fazer uma visita ao presidente da CNBB, dizendo que a participação da CNBB nessa eleição é importante, como a participação de outras igrejas, e a proposta que eles apresentam de reforma política e de estímulo à participação dos cidadãos, sobretudo dos mais jovens, na vida pública, é algo que vai absolutamente na direção daquilo que nós temos pregado.